...de Olinda, e eu estou com várias propostas para mudar o cinto histórico de Olinda. Primeiramente, facilitar o transporte na cidade, fazendo um transporte que possa ser útil a nós moradores de Olinda. Primeiramente, eu vou tirar as ladeiras para subir, só irá ter ladeira para descer. Tirei fazer também a primeira creche para bonecos gigantes em Olinda, isto eu prometo com o meu amigo Silvio Botelho. E vou fazer muito mais, irei acabar com o xixi na porta dos moradores, pois os turistas vão ser obrigados a usar aquelas fraldas descartáveis na cidade de Olinda. Por aí, eles não vão fazer mais xixi na porta da gente, e muito mais, porque agora, agora é Neno, Bolsamburg, auxílio Coca-Cola e Vale Macumba. Por isso, eu conto com o seu voto, 33, 4 e 20. Acenda essa ideia, aperte o verde, agora é Neno, por Olinda mais justa. Obrigado.